Foi a pensar na segurança dos visitantes do Parque das Termas, em Melgaço, que o município recorreu ao serviço de arboricultura da Fundação de Serralves. Em articulação com a Proteção Civil do Conselho e após uma cuidada avaliação no terreno, a equipa técnica de Serralves realizou diversos trabalhos de abate e poda. Fomos comunicados pela Câmara para fazer uma avaliação a algumas das árvores aqui no parque. Umas delas eram na entrada do edifício que está construído, que é o hotel. Isso foi feito, não foi abata nenhum, foi só podas. E, entretanto, avaliou-se aqui estas acácias todas que são infestantes e australes, em que estavam debilitadas com o apetecimento e presença de alguns fungos, e que eu achei que deveria ser comunicada à Câmara, uma vez que estávamos com a reunião aqui nesse dia, que estas árvores iam ser retiradas porque havia algum risco já em algumas avançado. No Largo e no Menegil de Solheiro, também foi realizada a poda das árvores, devido a ramos em excesso e que poderão, no futuro, colocar em causa a segurança, dado o risco de caírem. São tílias também que já com muitos anos, e que estão árvores também já com alguns anos, e que se encontram com podas bastante severas ao longo de muitos anos. E agora, como estamos a fazer, vamos retirar parte de carga das árvores, para lhe conseguir pôr mais a uns anos de vida, mas que são árvores comprometidas, não a curto prazo, mas se calhar daqui a 10 anos ou coisa parecida, têm que ser tiradas para ser novamente plantação nova. Nisto, depois, ficará a critério da Câmara, que tomará aquilo que deve tomar em plantação da mesma espécie, ou não, depende depois do que é que quiserem fazer com aquilo. Esta ação, levada a cabo pelo Serviço de Arboricultura da Fundação de Serralvos, surge na sequência da parceria do município de Malgaz com a Fundação.